Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Seguinte, guys, hoje eu trago aqui pra vocês a minha primeira partida e meu primeiro campeonato de CSGO da vida, cara Nunca joguei um campeonato mesmo, né? Eu já joguei um campeonato amistoso Uma brincadeira, né? Entre youtubers e streamers, mas... Primeiro campeonato mesmo é esse daqui É a liga aberta, né? A liga que todos nós podemos disputar Mas também é onde quase todo mundo começa Se você, mano, tem o sonho de ser profissional, você vai ter que começar jogando a liga aberta Não sei que, né? Algum time já te chame aí, enfim, pra jogar uma liga pró ou alguma outra Uma liga principal que seja Enfim, rapaziada, o time sou eu, Polex, Felipeira, Flap, Paulinho Mas o Paulinho não jogou, a internet dele caiu e quem entrou no lugar foi o Caps, né? Um amigo aí do Polex Como vocês perceberam, nossa intenção aqui é mais criar conteúdo E também, né? Participar aí de um torneio, jogar CSGO de uma forma um pouco mais séria Ninguém tem o intuito de ser profissional Então, não precisem julgar, tá ligado? A gente sabe dos defeitos de cada um E essa primeira partida já foi com um time full level 20 Então, os adversários eram todos level 20 E, ó, a partida foi, entre aspas, tranquila até, hein, rapaziada? De verdade, vocês vão gostar Todo mundo jogando sério, todo mundo passando cal, todo mundo buscando o melhor jogo Vou deixar aí pra vocês toda a nossa comunicação durante o jogo Foi muito da hora E se vocês quiserem que eu poste a segunda partida, né? Não aconteceu ainda, será hoje Daqui a algumas horas Se vocês querem que eu poste, deixem nos comentários E deixem o like nesse vídeo pro feedback ser muito bom, beleza? Vamos deixar o like aí E é nóis, guys Vamos pro jogo CSGO.net Utilize o cupom DOG para ganhar 35 E agora, rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus Só trabalhamos com 50%, ou seja Depostou 100, ganha 150 Depostou 200, ganha 300 Depostou 300, ganha 450 E assim vai CSGO.net Link na descrição E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de 4 mil reais Para usuários do cupom DOG Formulário na descrição Falex, posso ter uma palavra rapidamente de você, mano? Mano, vai te vai, velho Primeiramente, mano A gente tem que lembrar que isso daqui não vale grande coisa Vai ser muito legal jogar Vai ser muito legal ganhar Mas não precisa ter nervosismo Até porque é mais uma resenha É mais uma experiência de algo que a gente nunca fez antes Não se intimidar com o level de ninguém Não se intimidar com ninguém Joga liso, mano Não jogar travado Porque eu acho que a pior coisa é jogar travado Quando a MIBR 9, entre aspas Foi formada lá com o VSM, o Léo Drank Eu lembro que no bootcamp deles O Léo Drank, ele tinha anotado uma parada Assim, em cima do monitor E uma delas era jogar liso Para não ficar nervoso Porque quando você fica nervoso, você fica travado Você, mano, acaba com todo o seu jogo Outra coisa Críticas são sempre bem-vindas Mas vamos deixar sempre Para quando acabar o round Para quando a gente estiver no overtime E antes de criticar Vamos deixar primeiro A cal ser passada Então, mano Overtime Deixa Seja lá quem for Passar a cal Não vamos já começar o overtime xingando Reclamando Do que aconteceu no último round Senão a gente vai acabar perdendo muito tempo E o round já vai começar de forma desorganizada Beleza? Errar é normal Frag é importante Mas também Quem faz menos frag Não é menos importante do que o outro Tá ligado? Então, mano Vamos jogar liso Vamos fingir que é só um mmzinho Ó, aqui no aquecimento Os caras não estão trocando Beleza? Não, outra coisa rapidinho Rapaziada Vamos ficar atentos A alguns detalhes, mano Que normalmente no mm a gente deixa passar E que é importante Então, por exemplo Ah, situação de De final de round aí 2x1 Não esquece de deixar defusar sempre quem tá com kit Quem tá com menos vida Pega AWP, tá ligado? Esses detalhes aí, mano Esses detalhes aí, mano São importantes Beleza, eu passo as caos de início Mas, mano Quem sentir algo Quem ter um feeling assim, tá ligado? Quem ter um presentimento, mano Confiado, caralho Confiado Confiado Por exemplo, assim Ah, o Flá teve uma ideia Mano, chama e passa Deu errado? Foda-se A chance maior é de dar errado sempre, tá ligado? Não quer dizer nada, mano Vai todo mundo pra cima? Ou joga safe? Não, vai todo mundo pra cima, normal Bora, bora Foda-se 30k, hein É, 30k, rapaz Fácil Meu Deus Vai pra cima desses dois Tomei de monitor, tomei de monitor Esse cara aqui é ruim Ah, o cara tá fazendo run Atrás, costa, costa, costa Terra, terra, nossa Foda-se Mano, rush B ou aquela da League 2 Palácio? Prefiro do rush B Então, bora Eu vou comprar aqui as utilitárias Relaxa 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 Pra todo mundo safe Os cara vão jogar confiante, rapaziada Nível 20, vai rushar Então, se liga Não sei não Acho que os cara vai querer dar vida Pra ficar pagando de descer Não sei Eu confio Não chegaram a meia, guys Tem nada Tem nada Tem nada Tem nada Tá bom Acho melhor Vem palácio mesmo Vamos tentar de todo mundo Eu vou tentar tirar a mira Alguém tenta cair pra plantar Tem muito o que fazer Dá ponta Ó, vou tirar a mira Ó, cabecinha 1 Pulei Ai Tá abertinho Tá abertinho Tá abertinho Prontou é sucesso Prontou é sucesso Vai dar pra plantar não Relaxa, relaxa Valeu, valeu, valeu Matou um ainda E agora com a caudar uma marcada Jogar um pouco mais tranquilo Por mim a gente faz isso Cada um marca uma ponta Tá ligado Já vou pegar B aqui Que eu tô com respawn Ah, perfeito Tá, eu vou então marcar rápido Tem L H e meio Meio avançando pelo que eu tô ouvindo Não sei O L fazendo muito barulho O L vai comer aí, eu acho Não, voltou Não, voltou Dá pra gente lançar daqui a pouco por mim Eu tenho smoke e flash Eu tenho smoke ainda Também tenho smoke Tenho duas flash Banguei duas B aqui pra chamar um pouco Nada, nenhum lugar Só fica lá com o Kai pra ser um Vou minhar agora pra não demorar muito Vocês vão perceber que é filho Um, dois, três e já Vai Felipe, banguei uma, duas Só vai, só vai Come pra esquerda, todo mundo Vocês dois Vai ter avanço dessa smoke aqui do banco É, mira a smoke Vou plantar, couve CT, couve CT Homem CT, viado Cê tem minha dá Dois ct Ai, subiu na caixa bolsa, eu tava recarregando Que azar Mas não cê tem Ai Vou abrir aqui BB Tira a cara, tira a cara Tá de ângulo Tá pra onde a bomba? Tá pra default Abre os dois juntos É melhor Oh my god Mesma coisa agora? Mesma coisa O que eu percebi, mano É que o cara da B Ele não joga pegando informação Tá ligado? Pelo menos Não tava fazendo isso na última Deixar o C4TV, tá? Ó, H e meio de novo Rato, um peguei Outro rato, outro rato, Felipe Tá, eu pego a saída dele Um pegou eu aqui Peguei Ó, tem um na B Peguei Mais um B Vai A, vai A, vai A, vai A Vai A, vai A Boa Boa time De zero a gente não vai perder Calmou, calmou, calmou Ó, rapaziada Vamos manter, mano Esse estilo até o fim Se tiver 15x0, mano Tem que manter até o último round Calmaria, calmaria Continua, calma Ou faz uma rápida agora Pra aproveitar o respaldo Deixa o Fla, então Pegar a informação na B Vai um atrás do Fla ali Vai, Caio Vai atrás do Fla Não banga de início Não banga de início, rapaziada É, é, é Não banga de início Deixa que eu bango Que eu tô por último Ah, você faz? Eu faço Ele é forte Costas é minha Costas é minha É, né Você tá no bom do Imano Opa O Banga manda meu mercado Vim nada É mercado por enquanto Ah, é só porque eu decidi me mexer, véi Boa, dois L Beleza Vamos guardar, mano Beleza, boa Eu acho que eles vão tentar me pegar aqui, rapaziada Boa, querido Fora esse, tomei HS Boa Calma, calma o round, tá? Hum, eu fui pegar outro Tá, areia Areia e CT, eu acho, mano Peguei uma B Só pra pagar mesmo A bomba tá na base ainda, rapaziada Uhum Acho que, cara, é melhor a gente ir pra A Peguei um palácio Boa Calma, eu quero Vou fazer barulho aqui na B Eu vou cravar, eu vou cravar CT Vou cravar CT CT, 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 CT Tem CT Calma, esmoke do CT Clash, calma Jungle, jungle, jungle Jungle e CT A gente não esmokeu lugar nenhum pra entrar, mano Felipe, desce rato comigo no chill Acho que o cara pula lá, hein, mano Cuidado pra não alinhar aqui na hora de abrir, tá? L L abriu, L abriu Se vocês quiserem dar a cara meio, eu bango uma aqui, tá? Tamo dando, mano Banguei uma meio, banguei uma meio, volta Ô, Lex, tem como fazer a troca? Tem, tem, tem Quer voltar aqui, Alex? Liga aqui em cima, relaxa Pera aí, é um minuto Já troco com você Tem mercado, voltou pra A Tô com medo de ter em cima da areia, mano Acho que o voo mandou tovar lá, velho Então vem pra cá, vem pra cá O Felipe, a gente precisava de ti, viado Liga, mano Já era Tá, eu vou desmocar aqui, eu vou desmocar aqui O Felipe joga de lã Não tem flash, Caio, não tem flash Deve ter CT ou no banco aí CT de up, beleza Voltou pro outro lado Caixa de fogo miado, caixa de fogo morto Jungle miado também X1, ah não, X2, X2 10 segundos Mano, foi a mesma coisa, a gente abriu vantagem e foi muito afobado na hora de entrar, velho E é 30 segundos, tem que entrar, viado Ou, vamos com o polex, então ele crava a janela, vamos tentar comer essa liga Tenta dar uma agressivada Smokey, Felipe O meu também, fodeu Também, também Ó, meio 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 aonde? Eu tô cravado já Liga, liga, liga Vai você aí, vai você aí Ele tá troll, ele tá troll Tem de bomb, default tem um Peguei uma L Peguei default Toma Toma na CT, Caio? Comi CT, rapaziada Comi com o Caio Meu FPS bugou total Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Matei Boa, boa, boa Oi Tá, mercado Comeu, comeu, abre, Caio, abre, Caio Boa Na calma, ninguém se apressa, velho Boa, Flora, ninguém se apressa Calma mais, que eles vão dar pra mim É, eles vão dar pra mim Yes, yes Entra a trapa, vai Pode dar cara, Caio? Rato, rato, rato Eu vou comer, eu vou comer areia Tentei colocar CT na cagada aí Tentei colocar CT cagada Vou comer CT, vale Tá, eu tento Provavelmente vai vir da Liga, Liga e Jungle Eu ganho a tempo, velho Eu ganhei Jungle, tem Liga? Não, Felipe Foi sem querer Foi Liga Round é seu Pega aí É Alve Boa Mano, eu pensei que esse cara tinha passado aqui, viado Bora fazer uma rápida, rápida, rápida Vamos tentar de ouvir Mano, eu vou direto Mano, eu vou direto É isso, é isso, eu vou pra laça, eu vou pra laça Caio, banga do luxo pra eles Vai você, Flora, vai você, Flora Vai você, Flora Vai você, Flora Ai, caralho, que porra é essa, mano? Não vi Esse papo foi meio, tá? Jungle Três Jungle Três Jungle Ai, como eu não peguei esse jungle? Peguei um É, é, espera, espera Espera Vou bangar uma pra jungle, cara Banguei jungle, banguei jungle, Caio Não tem como, não tem como Tá, eu vou bangar outra jungle Se você quiser Bangue, banguei Peguei cabecinha Peguei cabecinha Peguei cabecinha, bombe, bombe Tava jungle Tava montado pra ele, Flora Cuidado, Flora Valeu Ai, valeu Valeu, irmão O cara me cagou, me matou Sem kit, ganhamos Ganhamos Mais demorado, tá ligado? É Granada na A, bangu Pode ser pick Pode ser pick Pode ser pick Não entrou ninguém Não entrou ninguém Passou L Tem subindo liga Tem um L Tira a cap, tira a cara Dois L Três L Tô chegando na B Passou um, meu Comeu a esquerda já Esquerda aí, cara Peguei Ah, bombe Tem um L Tem um L Me comeram Me comeram, me comeram Rian, me comeram Valeu Tomei a HE, liga Vai ter meio de novo Tem, tem Tem caverna Tem caverna Banguei um caverna Liga, menos cinquenta Pegou 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 o granadinho Não vai dar, não vai dar pra mim Dois Tetris Já avisei antes Dois Tetris Dois aí, Caio Esperou e é monstro Liga, liga, liga não Esperou que eu escutei, liga Calma, Flá Vai na calma L Vai ser B Vai ser B Vai ser B Dois Ah Tá aí, tá aí na porta Na porta, na porta Boa, caralho Ó, eles vão caro a passagem Pode ser meio louco Ah, tem caverna Tem caverna Já me descobriu, Rian Vou bangar Banguei uma Já voltou Já voltou Tá, tá, tá Caverna voltou, rapaziada Pode ser palácio Ó Galera, presta atenção Rapidão Caverna é minha Foca B Foca B, rapaziada Caverna é minha Cuidado, tinha meio Caverna, caverna, rapaziada Não, como assim? Só se for palácio Janela, janela, janela Janela, janela Pode estar Ah, comiu Ah, me comiu Vai B Peguei Peguei, bomba meio Bomba meio Jango é minha Jango é minha Jango é minha É, mercado, mercado O cara tá bem posicionado Pode comer meio no churro? Peguei uma janela Pode ser liga, pode ser liga, Rian Liga Tá, embaixo Comer o rato Comer o rato Boa 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 Eu vou liga de novo, mano O meu caverna avisa que eu já vou abrir, Polex Tô gravado o caverna Tem tapete, tem tapete Tem tapete Tem tapete, ó Rian, vou te deixar um pouco sozinho e tô indo Vai comer, vai comer É, comeu, comeu, comeu Galera, ajuda o carro, ajuda o carro, ajuda o carro Relaxa que é nosso filme Dois match, dois match Um pro Forest, um nome e um nome Galera, tô chegando com todos os granadas Tô gravado no do Forest Tô gravado no do Forest Prava aí, Polex Pera aí que eu tô rato, galera Peguei um Pera, pera aí Sombra, 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 Sombra Vou pro Forest Ivan, Sombra É Forest, Ivan Tá, tá bom Mercado, Mercado, Mercado Mercado, Mercado Vou defusar Boa Mano, fica de forma que o Palácio não te mata Porque eu não vou ficar dando cara ao Palácio Tem A Bangou uma A Bangou duas A Outro bem parado Peguei uma A Entrou um Entrou um Rian Entrou dois Entrou dois Entrou dois Tira cara Rian Tira cara e ganha tempo É isso, porra Mano, level 20 não troca nessa porra Calma, caralho Pare de ver que já Ai Ficou Vamos voltar pra caverna Muito bem Tumokei Palácio Nada aparenta, tá Nada aparenta Tem tapete Filipe Aproxima lá Aproxima lá Peguei um Boa, boa Calmou Cuidado meio ainda, Polex Tem mais aqui, mais aqui Boa, boa Bomba Drupou Bomba Drupou Os dois lados Forrest 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 Bomb Forrest Bomb Forrest Bomb Forrest ainda Forrest ainda E ai Bomb Passou Forrest Peguei um, Forrest o outro Forrest o outro Forrest ajuda viado Vai no chão Queimou 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 Ó, smoke passagem Cabe erra, cabe erra, me pescou Chegou antes, cagando Volta pra A Baguei Teps Galera, eu não to olhando o Palácio Tem Palácio Fizeram uma montava areia Tem A galera, tem A, tem A Parece que vai executar pra A Fica ainda Eu to ligado Boa Passou a L Passou o Mercado então, acho Ótimo Tem A, bem, bem entrando, bem Entrando, bem Entrando, bem Entrando, bem Boa Banguei uma I Tente segurar o máximo, Kai Vamos bater? Tá Cara, desceu, eu acho Cara, desceu 2 3 Trava o meu jogo Trava o meu jogo, L Não da cara, aqui eu to no tapete Me viu Dá a cara junto os dois 2, 3 Não Tá Boa Que merda foi essa que aconteceu com o meu jogo, cara Abri Eu vou rato esse round Eu vou rato esse round Se quiser ficar a janela também, não é mais Tem caverna Multicaverna Peguei um A Eu comi meio Tem Tetris já, velho Tô gatinho Tem Tetris revelou uma Luba aqui já Tá, relaxa, relaxa Kai, vamo se afastar aqui Tem Niuba, 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 Niuba Smokou Eu to costa, eu to costa Galera, eu to costa Banguei, vamo fazer o retake na calma Galera, eu to costa Só chamar muito barulho aí, mano Vamo tentar combinar a jogar junto Flap place tem uma flash e a gente vai e estoura, hein Galera, mapa, mapa, mapa Perto da CT, perto da CT, perto da CT Do Niuba Em cima do Niuba Alei, alei Galera, eu to costa, mano Espera um pouquinho, velho Se quiser deixar o mail pra eles, pode deixar com eles Eu acho que deixar o mail pra eles é sempre bom nessa situação Que a gente não tá trocando lá com os caras Tô gravando caverna Pode ser a rabo de liga também Cuidado Palácio Tem tapete, ó Tem tapete Ah, tomei na B, mano Tem bang aqui, palácio? Tem Tô bangando Ah, mais um rato Perda ali Janela, peguei janela Achei atrando a B, mano Tem liga, eu acho Tem liga também Acho que passou ele, Spain Eu acho que tem liga, velho Mataram o quadro Ó, tem aqui perto, tem aqui perto Acho que é rato, não sei, velho Não, passou ele, mano Tô me despedindo pra amanhã Rian, eu tô achando que ainda tem um cara meio perdido Tô cego Capete Valeu, valeu, rapaziada Foi um momento fatia que a gente ia ganhar Mas depois da zika ali que soltaram É Mano, levou a mentira um troca nessa porra Calma, caralho Pare de utilizar Foi culpa do Rian mesmo Existe Existis environmental PAP Que é tudo Comunista Comunista Obra Comunista 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 Comunista